Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vim ensinar vocês a como estar fazendo a missão do dia 5 pra estar ganhando o item. Se você não fez nenhuma das missões, tá pessoal, do dia 1, do dia 2, do dia 3 ou do dia 4, confere a descrição que vai ter uma playlist de vídeos dessa série ensinando como você pode fazer cada um do dia, tá bom? Então você faz o dia 1, espera 15 horas, faz o dia 2, espera 15 horas, faz o dia 3, espera 15 horas, faz o dia 4, espera 15 horas e aí você vai poder fazer a última que é hoje, tá bom? Então bora lá! Né galera, aqui como vocês podem ver eu tenho 4 barra 3, eu preciso, né galera, completar aqui as letras novamente pra completar 5 barra 5 e ganhar o item, tá bom? Então bora lá! A localização das letras, né pessoal, são 8 letras, né? A primeira vai estar aqui, ó, a número 1, ó, vocês podem ver. A número 2, pessoal, está pra cá, ó, vocês vão vir aqui, ó, e aqui no finalzinho galera, vai estar a letra número 2. Só vou pedir pra você, né galera, deixa aqui like, se inscreve no canal, porque o feedback desses vídeos, né galera, não é muito bom, Então eu tô fazendo só pra ajudar vocês mesmo, tá? A letra número 2 está bem aqui, ó, como vocês podem ver. Agora pessoal, a letra número 3 está aqui, ó, só vocês pularem aqui, ó, e aqui em cima galera, vai estar a 3, como vocês podem ver, ó. Então vocês pulam aqui, ó, e pegam a número 3, tá bom? Agora pessoal, a número 4 vai ficar aqui, ó, dentro desse prédio aqui, ó, tá bom? Bem aqui no início, ó, então vocês vão vir aqui. E aqui pessoal, ó, na entrada vai estar a número 4, como vocês podem ver, ó, só vocês virem aqui, ó, tá bom? Agora pessoal, a número 5 está aqui, ó, no ponto de ônibus, só vocês virem aqui, ó, no ponto de ônibus, está coletando a número 5, tá certo? A número 6 está bem aqui, pessoal, ó, como vocês podem ver, ó, escondido, ó, tá vendo? Só vocês virem aqui atrás, ó, certo, ó, e aqui vai estar a número 6, vocês podem ver, né? Agora pessoal, a número 7 fica aqui, ó, nesse prédio lá em cima, ó, fica lá em cima do prédio, tá vendo, ó, fica bem ali, ó, como vocês podem ver. Pra você ir lá é muito simples, só você vir aqui, ó, subir por aqui, né? Aí vocês vão vir pra cá, bem simples, né pessoal, as missões desse evento, você vai vir aqui, ó, já deixa aquele like, galera, que é muito importante aí pra estar divulgando. E aqui pessoal, ó, vocês vão pular aqui, ó, e vocês vão vir aqui, e aqui, né galera, vai estar a número 7, né galera? Então é só vocês estarem coletando, ó, como vocês podem ver, tá bem aqui, ó, beleza? Agora pessoal, a número 8 e última fica pra cá, ó, bem simples mesmo, né pessoal, aí? Ele tá fazendo a missão, mas, né galera, tem que explicar 100% pra ganhar o item, né? Então vocês vão vir aqui, ó, e a última, a número 8 vai tá ali em cima, ó, vocês pulam aqui pessoal, ó, sobe aqui, ó. Como vocês podem ver, né galera, eu tenho aqui, ó, é, 4 barra 5, falta uma letra, e agora eu vou completar a última e vou tá ganhando a conquista, tá pessoal, ó. Como vocês podem ver, ó, peguei a última, terminei, né galera, ganhei a conquista. Essa conquista, pessoal aí, é para o item, tá? Como vocês podem ver, ó, vou mostrar aqui o item. Tá aqui, ó galera, ó, então se você completar as 5 missões em dia diferente, que eu mostrei aí no canal, né? Você vai tá ganhando esse item, vou atualizar aqui a página pra vocês verem, ó, eu não tenho o item, agora eu tenho o item, tá bom? Então faça isso pra tá ganhando o item, faça 5 vezes em 5 dias diferentes essa missão que eu mostrei no canal. Link da playlist da série na descrição, tá bom? Então isso aí galera, ficando pequenininho, até o próximo vídeo.